Lula está dando um presente para o país, um carro popular custando menos de 60 mil reais. Primeiro que um pobre não pode comprar um carro por 60 mil reais, isso não vai ajudar em nada. A economia não terá melhorias por causa desta facilidade. O próprio ministro Haddad já falou, e eu nem acreditei, que os benefícios fiscais oferecidos seriam válidos por poucos meses. Então, o que isso vai representar? É mais um presente, mas um presente que não tem cabimento. Eu acho que a ação do governo não pode ser de remendar as coisas, mas alterar as coisas erradas, que são, em especial, a austeridade fiscal e o corte de gastos, coisa que a gente não ouve falar. Até a próxima! Tchau!